A gente distribui aqui o cachorro quente, bota aqui, bora lá Viram pra mim, viram pra mim aqui, ó, viram pra mim, ó Aqui onde eu tô, ei, ei Se não me olhar não vai ganhar cachorro quente Bota quatro, quatro aqui, meu bem, ó Ei, fica aqui, fica aqui Mais um aqui Aqui, ó, são quatro, são quatro, né? Ei, 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 olha pra cá, eu tô olhando pra cá, eu tô organizando a fila Me olha, mamãe, 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 ei, mamãe, me olha aqui, ó Eu tô aqui pra frente aqui, me olha pra cá Ei, quem tá me olhando aí, bota a mão pra cima aí, ó Quem tá me olhando aí? Então, é assim que vai ser Eu botei quatro, ó, um, dois, três Cadê a quarta fila? Organiza a nova outra fila aqui do lado, aqui, ó Fica aqui, meu bem, fica aqui, ó Fica aqui, meu bem, deixa ele passar na fila aí, ó Fica aí, o CF, tá no fundo, ó Vamos organizar a gente Fica feliz aí, bota a mão pra cima aí, criança Olha, muito feliz, ó Esse não sabe de nada Vamos receber o que é seu pique, é vir Olha, quem receber vai sair, quem receber vai sair Vai sair pra mim, vai Vai, cachorro vem pra todo mundo, pra todo mundo Vou sair, quem vai sair do cachorro vem, vai sair da fila também Ei, ei, vai sair, vai sair Vou recebendo, vou sair indo Vai sair, neném, vai, vai sair, vai sair, vai sair Vai sair pra cá, sai pra cá, sai pra cá Vai degustar o teu refrigerante com o teu cachorro quente pra mim Todo mundo fazendo bochecha agora com o cachorro quente É Andréia E aí, Andréia Todo mundo fazendo bochecha, cachorro quente As crianças que receberam vão tirando ele da fila Pra desentoxicar um pouquinho aqui Todo mundo saindo, as mamães vão saindo com as crianças Cuidar pra não derramar, cuidar pra não derramar Já recebeu, senhor? Isso, vamos degustar aí o cachorro quente, o refri Parabéns aí, Misael Seja feliz, tá bom? Que Deus te abençoe E continue fazendo essa festa aqui pra todos nós Ei, tu já recebeu?